Fernando Tresino enfrenta Márcio Telles. Aqui vamos nós! Quarta luta da noite! Circuito Talent de MMA! Oitava edição que você acompanha, categoria meio pesado, categoria até 93kg. E aí agora já o Márcio Telles foi levado para o chão ali, já se levanta rapidamente. O Fernando Tresino é grande, né? Ele é mais baixo, é mais compacto. Parece uma geladeira. Está ali, colocou a perna entre as pernas do Márcio Telles. Para tentar o movimento, o Márcio Telles se defende bem. Já começa colocando pressão aí o Fernando Tresino. Quer mostrar aqui que a idade não importa e que a idade não vai atrapalhar o seu desempenho. Agora sim, catou nas duas pernas e levou para o chão. E já está na guilhotina ali. O Fernando Tresino conseguiu escapar o Márcio Telles. Volta para a grade. Mas deu bobeira com o Fernando Tresino. Ele está mordendo, hein? Ele parece ter um chão querendo a luta de chão, né? Ele que tentou botar para baixo na primeira, acabou sendo colocado para baixo agora. Tentou ali encaixar uma guilhotina bem definida ali pelo Márcio Telles. Agora trabalhar o grounder aí para o Ciro e o Tresino tentar sair de qualquer luta aqui. Tome pancada, braço esquerdo aí pesando agora do Márcio Telles. Só respirar aí, Fernando. Não cansa não. Luta na categoria peso meio pesado. Até 93 quilos. Levanta um pouco mais o joelho. Vai tentar passar a guarda, ó. Fica ali na meia guarda. Golpeia, duro. Mina a energia. Aí sugando a energia aí o Márcio Telles. E ainda abraçado, né? O Fernando Tresino. Na esperança do árbitro dar aquele topezinho, mandar os dois voltar para o centro do Cade. Aí olhar de pertinho para você. Pelas câmeras do Circuito Talent. Pelas câmeras do Esporte Interativo. O que leva essa emoção para todo o Brasil? Vai tentar passar ali agora para fazer a montada, ó. Vai tentar a montada. Quem sabe ele já está tentando ter um Katagatame ali. Ele queria passar para o outro lado para encaixar melhor, né, Leolete? É, mas a grade estava atrapalhando ele passar para o lado de lá. Mas o Katagatame estava encaixado. Mas a grade atrapalhou. Então ele voltou para a posição inicial. E vai dominando até agora ali o Márcio Telles. Desde que conseguiu Katar no Double Leg e levar para o chão. Ele está dando muito aquela cabeça a prêmio, ó. Está dando aquela cabeça a prêmio demais. Já Katou de novo na guilhotina. E bateu! Está tudo acabado! Fernando Tréssino! Aos 46 anos de idade, não é problema algum. Vai para a galera, Fernando Tréssino. Uma finalização no primeiro round. Fernando Tréssino que entrou com muita categoria, né? Com música própria. 46 anos de idade. Está aí, ó. Não tem limite, né? A gente comentava ontem do Randy Couture também, que foi até os 48 anos de idade lutando, né? Quando declarou a sua aposentadoria. O que é isso?